Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET e uma boa tarde também para quem nos acompanha pela rede mundial de computadores através do santamaria.tv.br você pode enviar sugestões de pauta participando da nossa programação através do e-mail jornalismo arroba santamaria.tv.br para interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045 e acessando também as nossas redes sociais pelo facebook.com barra tv santamaria e no twitter arroba tv santamaria 19 na entrevista de hoje aliás o programa hoje está rechado com entrevistas todas elas interessantes sob o ponto de vista da feira do livro e também trazendo destaque para a importância do cartucho além de música, teatro, dança contação de histórias e muitas obras literárias a feira do livro de Santa Maria vai ganhar a participação dos desenhos pela primeira vez dentro da sua programação a festa literária recebe o cartucho 13ª edição encontro de cartunistas gaúchos já tradicional aqui na cidade nós recebemos os coordenadores do evento o Joacir Dias Xavier o Jô e o Birata Lopes para contar as novidades dessa edição que vai para a feira do livro tudo bem Birata? tudo bem Jô? tudo bem obrigado por terem vindo tudo bem, obrigado 13ª edição 13ª edição e na feira do livro pois é importante muito importante aliados estamos aliados ao livro como expressão do cartucho do cartoon muito importante a crítica do cartunista bem humorada e estaremos recebendo aqui cerca de 20 cartunistas vão estar participando 20 cartunistas e aí Jô qual é a tua expectativa em relação a essa 13ª edição? a expectativa é de sempre a gente sempre torce para que saia um bom evento e sempre tenha acontecido e esse ano há esse privilégio de estar junto a feira do livro fazendo esse trabalho que são várias etapas que é o encontro desses cartunistas mas o ícone o grande mascote o grande chavão desse encontro é o encontro do sábado de manhã onde a gente fica desenhando e fazendo uns bonecrinhos que nem os outros engraçados e junto com a população que fica opinando e participando e desenhando junto também essa integração com a comunidade eles perguntam como é que vocês como é que é a sua profissão como é que é isso e a gente fica conversando essa coisa aí é a mais legal junto com os cavaletes na praça crianças pessoas que também fazem caricatura vão mostrar seu trabalho e a gente discute fica conversando sobre sobre o nosso encontro na oportunidade que a gente tem entrevistado não somente a vocês os artistas no centro do cartucho como o público em geral é impressionante a admiração que eles têm exatamente nesse contexto nesse momento em que eles estão vendo o desenho porque eles acham isso fascinante a pessoa que não domina essa técnica esse dom esse talento acha isso um fascínio é como quem faz música como assistir o músico tanto quanto ouvi-lo a gente vê vocês sabem disso mas eu estou só retransmitindo aqui para o telespectador entender essa empatia que cria ali na hora em que ele vê o traço ir dando a forma e principalmente a interpretação que é o que vocês são bárbaros fazer a interpretação a compreensão do que querem dizer exatamente é essa crítica que a gente faz eu volto a falar na palavra na verdade a sociedade o ser humano necessita de crítica e autocrítica e o cartum tem essa digamos assim essa peculiaridade de exercer isso de uma forma bem humorada o cartucho ele funciona da seguinte maneira é importante esclarecer para os telespectadores que hoje às 20 horas será escolhido um tema sim e esse tema é em cima disso que os cartunistas vão trabalhar eles têm o dia de amanhã para fazer o seu cartum e no domingo será exposto esse trabalho então a população aqueles que se interessam também que gostariam de alguma forma participar e arriscar fazer um cartum eles têm que tomar conhecimento qual foi o tema que foi escolhido então poderão estar hoje às 20 horas na praça vão ficar sabendo qual foi o tema e vão ter um tempo para fazer o seu cartum como é a organização desse evento que reúne pessoas de fora reúne os cartunistas de fora também recebê-los da cidade hospedá-los aqui enfim toda essa organização é toda isso aí na verdade essa logística o coordenador do cartucho é o Málcio e quem faz essa logística toda essa organização é o pessoal da Chile comunicação exato estão desde o início fazendo esse trabalho produtora cultural promotora cultural exatamente então nós os cartunistas a nós toca o trabalho que é o que nos dá prazer colocar a mão na massa colocar a mão no pincel não como é que é no lápis vamos dizer assim que o lápis é o grande símbolo o lápis nós temos o símbolo do cartuchão lápis um lápis bem humorado mas que na verdade o lápis é um símbolo do mundo inteiro do cartum ele começa tudo através dele mesmo que se vai trabalhar com tinta o primeiro esboço é feito com lápis ele é a essência de uma criação de um processo que vai dar uma forma depois começa tudo pelo lápis o lápis depois se apaga com a borracha depois que ele serviu e a tinta foi coberta por cima ele já deixou de ter a sua a sua importância ali do processo de criação mas ele é fundamental porque ele é o início de tudo os grandes diretores de cinema e do audiovisual recorrem ao lápis para dar a dimensão do roteiro onde é que eles querem o encaixe da ideia que está na cabeça e que precisa vir para a câmera e o cartunista sempre está mudam governos e o cartunista permanece e está sempre ali ele sempre tem um olhar crítico e num tempo como está o país hoje dividido entre a favor e contra incrível em tempos em tempos que teria diversidade como característica nós temos hoje uma característica muito marcada muito acentuada de ser a contra a favor se diz que o cartunista é engajado esse bate demais não, esse defende quando na verdade eu pelo menos estou reproduzindo aquilo que se vê veja um cartunista sempre inspirado e criativo que faz a gente pensar é o desafio de vocês a crise é sempre o desafio exatamente a crise que se repete muda o governo e a crise se repete exatamente realmente tem cartunistas que fazem uma interpretação de um lado e outro do outro mas todos são necessários né e através da visão do cartoon a sociedade reflete sobre a sua situação do momento né é importante isso né essa participação e hoje nós estamos vivendo como nunca um um tema constante e inspirador né tá bom de trabalhar isso aí lógico é preciso ter cuidado porque também a gente está vivendo momentos muito agressivos perfeito é isso que eu queria dizer eu esqueci dessa tônica da agressividade então por isso bom humor né se tu estiver trabalhando com bom humor muito sutil a linha né é acaba tu podendo criticar os teus parceiros ou aqueles que são teus oponentes sendo com bom humor eu acho que todo mundo aceita né bom humor traz esse bom senso o que não é bom é o mau humor é ruim fica pesado e sempre dá hostilidade hostiliza as relações é na questão política do momento como vive a sociedade no todo que nem você falou muda governo muda governo o cartunista sempre está lá ele tem a sua participação na sociedade de uma grande importância com certeza como é o escritor como é o jornalista de mostrar o trabalho dele através de uma crítica na crônica fazer alguma coisa e tem a sua arma para fazer aquilo para dar o seu depoimento para contribuir com a sociedade né para ajudar na denúncia e o cartunista a arma dele é o lápis dele então é a forma gráfica que ele vai mostrar a sua crítica sobre o que está acontecendo ou não e essa crítica porque existe uma coisa que a gente sempre comenta a diferença que existe entre o cartunista e o chargista o chargista é mais político que está mais diariamente no jornal fazendo aquilo num tempo determinado até porque a charge morre a notícia morreu a charge deixa de ela é registro momentâneo o cartun que é a nossa definição que eu e o Brata e todos os amigos colocamos é uma coisa mais universal tanto que ele é usado normalmente sem a palavra o cartun que é para que lá na China na Indonésia no Afeganistão entenda aquela linguagem universal que é aí que entra a questão do cartun o Birata também entende isso aí faz as suas paletas sobre em cima disso aí desse trabalho e eu também eu participei eu participo de vários concursos de cartun no mundo todo eu tenho registros de livros que eu participei de classificar o meu trabalho ali né então essa linguagem é uma coisa assim que tem que ser universal você vai usar a linguagem né nossa que vai ser entendida aqui então ela tem que ser entendida pelo visual universalmente não seria não seria grosseiro de minha parte dizer que tem que é como o humorista ele não pode explicar a piada né o cartunista também não pode explicar né exatamente tem que provocar o impacto bateu o olho deu a sensação deu a reação deu a provocou aquele objetivo aí vai a habilidade habilidade né aí entra aquele chavão que todo mundo entendeu ou quer que eu desenhe perfeito perfeito exatamente olha que bom eu lembro que eu acompanhava antes ali na era no teatro 13 de maio né se você chegou a alguns foi ali né muitas vezes foi ali que a gente participação inclusive do Luiz Fernando Veriz é foi exato exato agora vem para a feira do livro e parabéns eu acho que vem para um lugar olha é casamento perfeito é tem tudo a ver é muito bom mesmo é o cartucho ele está nessa luta para se manter e se fortalecer né então nessa caminhada vai acontecendo essas coisas essas novas interações interação perfeito virata olha muito obrigado por ter vindo obrigado com admiração o trabalho de vocês virata vai continuar falando sobre as suas produções viu com certeza você está agradeço você está produzindo bem está indo bem está produzindo muito mais do que aquela cuia vegetal que você tem lá a famosa cuia como é que você diz é ornamental arbustiva isso aí também a gente chama topiaria parece que é especificamente esse tipo de trabalho mandei para o Itaqui para o meu pai lá a foto quando eu estava bem decorada colocou na página do computador gauchão eu costumo dizer que é a cuia mais amada do Rio Grande beleza o Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria novo Unimed Ricardo voltou ainda melhor Cindiago a Rio Grande do Sul não deixe privatizar esse bem e sim sistema integrado municipal trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte tem muitas atrações logo depois do intervalo